Na noite desta sexta-feira, 12 de abril, aconteceu o ato de filiação do ex-prefeito de Carpina, Joaquim Lapa. No ato, Joaquim Lapa se filiou ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, onde se lança como pré-candidato a prefeito de Carpina nas eleições de 2024. Lideranças como Miguel Coelho, que concorreu às eleições ao governo do Estado, o deputado Al Pedro Campos, a deputada federal Isa Ruda, apoiadores e lideranças políticas estiveram presentes no ato de filiação. Também estiveram presentes no evento o prefeito de Nazaré da Mata, Nino, e o presidente da Câmara Municipal, Nazaré, Nino Filho. Joaquim Lapa já foi prefeito de Carpina por três vezes. Nas últimas eleições municipais, concorreu ao cargo do Executivo, mas sem êxito. Neste ano de 2024, ele lança novamente a sua pré-candidatura para as eleições ao Prefeitura de Carpina. É claro que sim. O PSB é um partido histórico. Eu já fiz parte do PSB, eu já fui candidato a prefeito três vezes, duas vezes com o PSB e fui eleito. O PSB é um partido de nome. Você imagina qual é o partido de Pernambuco que tem três governadores. O PSB tem Miguel Arraes, tem Eduardo Campos e Paulo Câmara. A imprensa e tal, muita gente faz crítica a Paulo Câmara, mas no resto, no sentido prático, histórico, tem Miguel Arraes. Miguel Arraes, para mim, eu conheci pessoalmente, convivi em várias campanhas feitas, de comissos, tudo com ele, conversando com ele. É uma figura espetacular, Miguel Arraes. A Carpina tem quatro pré-candidaturas. O senhor está enxergando um cenário mais fácil ou vai ter mais disputa do que as outras vezes? Muito mais fácil, claro. Muito mais fácil. O meu voto é certo, o povo me conhece, o povo sabe quem eu sou. Mas há rumores que Bruno vai juntar com o senhor, é verdade? Que se juntar comigo, você será aceito, bem aceito, é claro. Já tem uma conversa já? Como é que você, não, nunca ouve, mas como é que você vai rejeitar apoio, né? Sei lá de onde vier. Joaquim Lapa... Na política, isso pode acontecer a qualquer momento. Não tem problema, posso aceitar, claro que sim. Joaquim Lapa já foi prefeito de Carpina por três vezes, conhece bem todos os bairros, todos os locais da cidade. A partir de agora, lançando a pré-candidatura novamente ao executivo, o que é que Carpina mais precisa? Carpina precisa de tudo. Carpina precisa de um banho geral. Carpina, você veja que nós estamos numa... Houve um aumento tecnológico impressionante, impressionante, né? A gente estava conversando com o meu filho, conversando, até os bebês estão sabidos demais. E você veja que Carpina, que não é Carpina só, milhares de cidades continuam na idade da pedra. Na idade da pedra. Carpina precisa aplicar a tecnologia na segurança, na educação, na saúde. Eu tenho planos que vocês... Puta, esse cara tem esses planos. Esses planos não são novos, não. São planos de 2020, só aprimorado. Aprimorado. É mostrar para o seguinte que não precisa ninguém mais ir para Recife fazer exame. Eu tenho um projeto nesse sentido, de fazer tudo em Carpina. E qual é o preço? O preço é muito menor do que levar todo dia centenas de mulheres, dezenas de mulheres para Recife. Então, você veja que nós temos que mudar muita coisa, a mentalidade. Aí você diz, mas o prefeito é tão ancião quanto você. Não, eu não sei. Mas o papel é o seguinte, eu me cerco da juventude. É diferente de você. Os ares que eu tenho comigo são diferentes. Eu tenho meus filhos. O mais novo tem 20 anos, o mais velho tem 40, 40 e pouco. Todos são jovens, todos são jovens. E vivem comigo, isso me influencia muito. E eu também... O argumento carro-chefe para a sua campanha será direcionada para os jovens, já que o senhor está falando em jovens? Uma parte. Nem tudo está com jovens, é claro. Nem tudo está com jovens. Eu tenho um programa de governo para os idosos, para os mais velhos, para tudo. Para tudo. Eu sou uma pessoa que eu conheço profunda. Porque o povo se abre para mim. O povo vem para mim e diz, olha, eu estou com um problema de próstata. Meu marido está com um problema na próstata. Quem está? Isso para mim é uma lição. Quem é que está curando você? Não, eu fui para o SUS, daqui a dois meses eu vou voltar lá. Não pode não. Não pode não, certo? E aí eu quero resolver esses problemas. Problemas emergenciais. Eu quero fazer... Se chegar lá, se nós chegarmos lá, eu quero que quem for o prefeito... E vou lutar por isso. Vou lutar por isso. Tem, claro que tenho. Como é que estão os números? Está lá em cima, não tem problema. Está muito bom. Muito bom, muito bom. O que saiu uma represália aí, aquilo foi piada. Todo mundo riu, ninguém acredita. Eu fui... O programa que tem, o programa que tem habitacional, está aí, está aprovado. Eu vou só continuar. Pregando, muito obrigado. O slogan diz assim, agora eu estou com um bigodão. Eu acho o seguinte, que toda família, todo cara desempregado, se eu tiver desempregado, eu já tive desempregado, já passei por dificuldades, já tive minha luz no meu escritório cortada. Eu não cobro. Eu não cobro o povo de Carpino, eu não cobro o povo de fora. Não veio de fora, não paguei, cortaram a luz. Eu nunca me envergonhei disso, certo? Então, você veja o seguinte, que eu conheço a realidade do povo, a realidade mínima do povo, que não pagou, porque está sofrendo. Então, eu sou classe média baixa.